Música Ora, por incrível que pareça, no século XIV também havia farmácias. Hoje temos o privilégio de estar numa farmácia, à época chamava-se botica, no século XIV, e vou convidar o Dr. Carlos Ivaristo, arqueólogo, presidente da Fundação Ariana, que nos vai explicar quem é esta farmácia, quem é que a mandou construir e porquê que ela está mantida neste estado. Bom dia! Doutor, muito bom dia, como está? Bom dia, quero vos dar as boas-vindas. Muito obrigado, muito obrigado. Estava exatamente aqui a dizer aos nossos telespectadores que no século XIV também havia farmácias, boticas. É verdade, chamavam-se boticas, era uma medicina muito mais esotérica, uma medicina muito mais primitiva do que hoje, não é? E precisamente aqui nesta farmácia de São João, São João porque temos aqui a cruz da Ordem Hospitalária de São João, à época, hoje Ordem Soberana de Malta, do qual Dom Nuno foi prior após a morte do seu irmão e do seu pai. É interessante que este edifício, que data mais ou menos de 1393 a 1395, é, segundo a tradição, o edifício mais antigo que se conhece, ligado diretamente ao Santo Conto Estável e à sua presença como terceiro conde de Orem aqui no castelo do seu condado. Ele iniciou, por essa época, a construção de vários pequenos hospitais aqui nas terras do seu condado, em Ceiça. Também havia o Santuário de Nossa Senhora, onde ele fez uma promessa, antes da Batalha da Lisbarrota, de voltar lá depois em Romaria e de embelezar, digamos, de prestar grande culto à Virgem, e desenvolveu lá uma série de edifícios para acolhimento e tratamento dos peregrinos e também o primeiro hospital. Ora, esta botica, à época, realmente funcionava muito à base de mesinhas e de ervas e até com produtos que hoje são bastante vulgares e que à época eram raros, que é o caso do açúcar, é o caso do sal. Eram bens, realmente, bastante preciosos e raros e que eram utilizados também como medicina para tratar dos doentes, para realmente adocicar as poções e as mesinhas que faziam, que muitas vezes eram difíceis de engolir, porque de tão mau sabor tinham, não é? E algumas funcionavam muito psicologicamente, não é? Sim. Praticamente não tinha... Nós sabemos de um estudo do Centro para a Pesquisa Religiosa que, de facto, em 7 de 10 dos casos de uso de placebo até tem um, digamos, um resultado benéfico, o que equivale, mais ou menos, nós estudamos 30% dos placebos e das coisas que realmente são, é exdito ao doente, ao paciente que realmente cura e que tem aquele determinado resultado, acaba por ter porque o nosso organismo vai, de facto, catapultar os sistemas de autocura e, então, isto funcionava muito assim. Muito dessa maneira. Os médicos chamavam-se físicos, não sei se os farmacêuticos tinham algum nome especial também. Não, eram realmente os boticários. Os boticários, exatamente. Os boticários. Sabemos que, depois de Afonso V, o boticário passou a estar sob a alçada direta do físico-mor do reino. De maneira que o físico-mor do reino era o médico pessoal do rei e, portanto, era ele que, a partir daí, começou realmente a regulamentar e a controlar o fabrico, tanto dos medicamentos, como a sua administração. Porque, até aí, era muito, muito de origem romana e até greco-romana. Todas as fórmulas que temos dessa época ainda vinham, digamos, de uma época muito mais antiga. Ora, o armário da Botica Medieval é precisamente... Já agora, doutor, podemos... Vamos até lá. Podemos ir até lá. Aqui temos uma banca de preparação. A banca de preparação, realmente, era aqui que se esmagava e se preparava e até com o lume se derretia, invocando sempre os santos, porque o elemento aqui, principal, digamos, da cura era a fé. Era a fé. Dos produtos que aqui estão no armário são bastante estranhos até hoje em dia. Isto era o armário, digamos, da medicina conventual, da medicina que estava a uso à época. E depois, ali, mais adiante, cuidado com a cabeça, porque realmente eram mais pequenos à época. Aqui temos o chamado armário mais esotérico, ou mais religioso. Tem uma caveira que representa, realmente, a cabeça decapitada de São João Batista, porque São João Batista era o patrono, digamos, da ordem de São João. E isto tem muito a ver com o Nuno Áspera, porque ele nasce, precisamente, a 24 de junho, na festa de São João Batista. O que, para o pai, sendo o prior dessa ordem, foi uma grande honra, e não só isso, também algo de misterioso. Ora, aqui temos várias coisas interessantes. Por exemplo, isto chama-se a chave de São Pedro, e o que realmente eram produtos que adicionava-se a eles uma chave que era retirada de uma imagem de São Pedro, e que, segundo a tradição simbólica, as chaves de São Pedro abrem e fecham as portas do céu às almas. Ora, o moribundo era, de facto, administrado chá da chave de São Pedro, para que essa chave realmente abrisse as portas do céu. Temos aqui muitas coisas desse género. Uma delas, realmente, é a asa de São Miguel. A asa de São Miguel era, precisamente, uma asa retirada de uma imagem de São Miguel, que era mergulhada, portanto, nos produtos e que também teriam estas propriedades benéficas. Ora, aqui temos uma coisa também muito, bastante importante, que é onde, realmente, o boticário fazia as suas contas. E é interessante que é nas boticas e nos mercados que começou, inicialmente, na Idade Média, o Câmbio Internacional. E o Câmbio Internacional era feito, nestes estabelecimentos, numa banca como esta, assim, pequena, onde os cavaleiros templários, os pobres servos da Ordem de Cristo, realmente sabiam, porque eles eram a grande força policial que patrulhava toda a Europa até à Terra Santa e protegiam os peregrinos e os lugares sagrados ao longo dessa rota e eles sabiam, melhor que ninguém, quanto as moedas de cada país equivaliam nas moedas estrangeiras dos outros. E, então, faziam eles os câmbios, ficando com 10% do dinheiro que as pessoas traziam com elas para trocar, quando chegavam a um país distante, e depois trocavam novamente o dinheiro para levar na sua moeda, ficava à Ordem com outros 10% outra vez. Ora, isto realmente era o sistema chamado o sistema da banca, isto por causa da banca, do balcão. Nasceu na banca mesmo. E quando, por vezes, acontecia que o bancário, o funcionário da Ordem do Templo era corrupto, os inspectores que vinham da Ordem, para realmente humilhar e mostrar que ele estava a fazer um mau câmbio, com um machado de guerra, como aquele que iremos ver depois na sala de armas, partiam a banca e, então, em latim se chamava-se banca rupta, a banca partida. Portanto, quando realmente a banca era destruída desta forma, dava-se a banca rupta e, hoje, esse nome ainda acontece quando o sistema bancário entra em colapso. Já viu o tamanho do machado do Banco Leman Brothers? É verdade, é verdade. Estas coisas, hoje em dia, já estão um pouco fora de contexto. Ora, aqui podemos ver, novamente, a imagem de São João, que acompanha, realmente, sempre presente. Aqui temos... Porque, além de ser botica, também tinha outras coisas práticas. Por exemplo, o dentista, portanto, também serviam para arrancar dentes, para fazer a barba, portanto, barbeiro. Portanto, a cadeira servia para várias coisas e, também, para administrar, portanto, estas poções, que, muitas vezes, sabiam muito mal e tinham que ser enfiadas, mesmo, pela boca lá dentro. À força. À força. De maneira que esta é uma recriação, de facto, desta banca. O mocho, ou, neste preciso caso, a coruja, era o símbolo da sabedoria e, por isso, acompanhava, digamos, o boticário aqui, nesta banca que se chamava Altar. E tem, realmente, proporções e simbologia e até configuração de um altar de igreja. Sabemos que, depois de 1834, quando houve a extinção das ordens em Portugal, muitos dos altares das igrejas foram para as boticas, foram para as farmácias, para servirem de altar tal como elas serviam antigamente. Portanto, o físico mora, o médico, portanto, passava à receita, a receita vinha assim num pergaminho, traziam a receita ao boticário e o boticário aqui preparava, realmente, media, pesava e com as suas receitas preparava aqui, invocando sempre os santos, invocando sempre Deus na sua cura, Cristo como o divino boticário. Era essa a invocação que, realmente, Cristo tinha em tudo isto, o divino boticário. Espantoso. Isto é, de facto, muito obrigado, doutor, pelas explicações que nos dá. Ficamos com uma ideia muito próxima, pelo menos eu fico, com uma ideia muito próxima de como, nesses tempos, apesar de tudo, se rodeavam de todas estas condições e de como, também, tratavam da saúde e da fé, ao mesmo tempo, aos pacientes. É verdade, é verdade. Vamos, então, agora passar à sala de armas, não. Não, agora, de seguida, vamos ver a sala de tratamento. Sala de tratamento. Sim. Acompanhe-nos. 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 Se inscreva no canal 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 Penso que a maior parte deste piso estaria ocupado com camas Nós só requeríamos uma dessas camas para termos mais espaço de exposição E onde realmente mostramos um pouco da história da Ordem de São João, da Ordem de Malta e da presença da Ordem de Malta em Portugal Aqui temos nesta exposição alguns dos trajes que ao longo da época os cavaleiros da Ordem Hospitalária usavam porque eram tanto guerreiros como médicos e boticários e aqui temos um artefacto bastante contemporâneo de Nuna Alves Pereira que é a fechadura da prisão de Ordem e que está muito associada à história de Santa Teresa de Ordem Santa Teresa de Ordem que é a contemporânea do Papa português João XXI e que terá sido canonizada precisamente por ele Ela que aqui por Ordem fez muitos mistérios, muitos milagres, a sua vida envolta de muitos mistérios e o seu culto e especialmente a sua imagem está ligada a esta fechadura A própria imagem de Santa Teresa tem o ferrão desta fechadura, o ferrolho desta fechadura portanto na sua mão como indicando, segundo a lenda, que ela fazia-se pequenina e passava para o buraco da fechadura para ir instruir os pobres que lá estavam detidos Muito bem Aqui está um documento bastante histórico que é da Rainha Dona Maria I que é um alvará que chama para si e para os sucessores na chefia do reino, os reis de Portugal digamos o grão priorado da Ordem de São João e que permaneceu durante bastante tempo sabemos que depois dela realmente houve outros agrampiores, sendo também o Dom Miguel I e depois a seguir a ele um cardeal português também foram, digamos, os chefes da Ordem de Malta em Portugal Mais tarde depois recriou-se, digamos, recriaram-se os laços que havia, digamos, com Roma e com a Ordem Soberana e a partir daí criaram depois, já no final do século XIX, a Associação Portuguesa dos Cavaleiros de Malta Ora, uma particularidade da Ordem, quando realmente tratava dos seus doentes era o facto de usarem utensílios de prata para realmente tratar os doentes aqui temos alguns da época e que podemos ver eram realmente em prata e que serviam os doentes com tudo o que eles tinham de melhor chamavam até os doentes de nossos senhores os doentes isto porque na pessoa do doente eles honravam Cristo Rei e então davam tudo o que era de bom realmente ao doente sem se saberem, estavam realmente a contribuir para o tratamento desses doentes porque não sabiam à época, mas a prata desinfetava e matava certas bactérias que depois não se propagavam e então nos hospitais, nas enfermarias da Ordem de São João havia maior êxito de cura e de sucesso nos tratamentos do que realmente nos outros hospitais públicos e conventuais de outras ordens nós sabemos que os grau mestres da Ordem de São João e realmente até hoje são 79 houve realmente alguns que foram portugueses mais propriamente, portanto, o Dom Afonso de Portugal que foi um dos primeiros quase e eles ajudaram e contribuíram realmente para a Ordem de São João de uma maneira muito significativa acontece que foi um dos portugueses que realmente chamou para si alguma das grandes honras que hoje prestamos aos príncipes grau mestres nesse tratamento realmente de Alteza Sereníssima Ora, aqui temos o estragem conventual quase monástico, digamos, da Ordem que ainda hoje muitos dos membros da Ordem ostentam e usam em dias de grande festividade ou até nas celebrações religiosas podemos ver por todo o edifício bandeiras da Ordem e depois aqui chegamos realmente a uma exposição de alguns artefactos já da época digamos de 1800 e tal 1700, 1800 princípio do século XIX e que realmente mostram a continuidade desta botica já depois transformada em farmácia e que foi bastante útil acontece que há aqui um cartaz muito interessante da Bayer, das aspirinas dos fabricantes das aspirinas que nesta ideia medieval de ligar o religioso ao tratamento e à doença vejam bem que para introduzirem a Bayer e a aspirina em Portugal tiveram que ligar numa campanha de marketing a Nossa Senhora de Fátima coisa impensável hoje em dia não é? mas que à época realmente tinha que ser temos aqui também um aviso ao público de uma água inglesa que era bastante procurada e que se dizia que tratava muitos males mas que na realidade era a água vulgar dos aquedutos de Lisboa que alguém decidiu digamos propagar nesta ideia realmente de usar esta água como um placebo mais adiante temos sobre o balcão ali uma caixa um estojo de prata com seringas com a seringa de ouro que de facto servia para tratamentos ao rei neste caso ao rei de Espanha vieram de Espanha este conjunto mas é de prata e com a agulha da seringa em ouro depois já propriamente aqui naquilo que seria a recriação ou que é a recriação da enfermaria podemos ver aqui como realmente eram tratados os doentes com toda a sua honra digamos de rei como era próprio da ordem de São João vendo-se na cabeceira por cima da almofada escapulário do Carmo o escapulário do Carmo que foi realmente introduzido nesta forma secular por Dom Nuno Novos Pereira que na fase final da sua vida tornou-se do nato carmelita acontece que no Novos Pereira propagou digamos melhor que ninguém a devoção mariana e daí que passou a ser considerado o precursor de Fátima portanto aquele que anunciou a vinda da Virgem que tem semelhanças realmente com São João que era o precursor de Cristo e que anunciou a vinda de Cristo ao mundo também usava muito relíquias sabemos que tinha sempre duas relíquias na sua pessoa e ali na almofada está um saco com relíquias recriando aquilo que era na família real uma tradição já bastante antiga em que o rei ao deitar-se cobria-se e realmente tapava-se e toda a sua volta eram colocadas relíquias dos santos para o proteger durante a noite e especialmente nas enfermidades quando ele se encontrava bastante doente podemos ver o copo de prata e a bandeja de prata que mostra realmente como eram administradas as refeições aos doentes daqui este espaço abria para o horto do boticário que hoje em dia estamos numa fase de estudo em que cerca de 40 a 50 espécies de ervas e de plantas medicinais que eram realmente utilizadas aqui à época foram encontrados vestígios ainda portanto plantas ainda a crescer e agora vai-se realmente recriar o canteiro com o horto do boticário com canas da índia a partir de foram cá colocadas foram introduzidas sim sim não são não são oriundas não são naturais aqui de de Orem nem desta zona portanto mostra realmente foram aqui colocadas e para esse preciso efeito para tratamento pelo antigo boticário há inúmeras referências a este espaço ter sido utilizado como botica mais tarde como framácia ainda vulgarmente há poucos anos os mais antigos aqui da época aqui da povoação remontam à época realmente a memória disto ter sido a framácia a framácia mais antiga daqui de Orem e é interessante que aqui neste local encontrou-se este pequeno parece um botão mas que na realidade é um selo é um selo da ordem do templo dos templários da ordem de Cristo um selo que era utilizado não só para selar documentos mas para selar as bancas do câmbio e eu digo que isto não é tem colegas arqueólogos que dizem que isto é um botão mas realmente os estatutos os regulamentos da ordem do templo proibiam aos cavaleiros por humildade de usarem ornamentos não era que isto nunca podia ter sido um botão ou qualquer coisa semelhante mas sim um selo que era realmente pendurado ao pescoço e sabemos que é um selo também porque tal como as imagens nas bulas papais tem aqui estas bolinhas todas à volta que era uma prova que realmente era difícil de falsificar porque um falsificador podia reproduzir a cruz mas não podia na precisão ter o número de bolinhas que aqui estava porque não podia adivinhar quantas seriam e então daí é um selo realmente muito raro aqui encontrado na botica de São João aqui no Castelo de Orem muito bem sim senhora é da crónica do contestável um documento que se diz contemporâneo a Nuno Alves Pereira que encontramos realmente as as maiores referências a Nuno Alves Pereira além da crónica de D. João I que é atribuída portanto ao que é de Fernando Lopes ora acontece que aqui temos alguns originais dos livros mais antigos que falam da vida de Nuno Alves Pereira e também temos aqui artefactos genuínos encontrados aqui e que são todos realmente ligados ao empreendimento que aqui houve da da botica temos também uma farmacópia lusitana que tem o método prático digamos de todos estes ingredientes e da preparação do por par deles temos aqui também o que se presume ser a carta patente do curso de farmacêutico do último daquele que teria sido o último farmacêutico farmacêutico aqui a prestar serviço nesta botica já mais tarde quando ela serviu de dispensário para dispensar medicamentos que eram trazidos de Lisboa e que já não eram aqui fabricados portanto estamos aqui agora já no exterior da botica de São João naquilo que era o largo de entrada desta parte do castelo onde está a capela de Nossa Senhora da Conceição antiga hermida do Espírito Santo que terá sido construída pela Rainha Santa Isabel portanto outra figura santa aqui ligada ao castelo de Orem e na fachada temos aqui colocado este azulejo este painel que comemora realmente a recuperação o ano passado total recuperação deste edifício um azulejo que retrata Nuno Alves Pereira como prior da Ordem de São João portanto um traje muito diferente daquele que estamos habituados a ver nas imagens de São Nuno porque realmente ele é de forma errada muitas vezes representado com a cruz da Ordem da Viz quando realmente ele não nunca usou esse símbolo Dr. Carlos Ivaristo vejo que tem uma simbologia da Conferaria a Real Conferaria do Santo Contestável queres falar um pouco dela? Sim isto aqui realmente hoje é sede da Real Conferaria do Santo Contestável que não é nada mais nada menos do que a Ordem Terceira da Ordem do Carmo que D. Nuno Alves Pereira fundou em vida para ajudar os pobres e os sem-abrigo de Lisboa fundou no Carmo em Lisboa era uma Ordem Terceira ao qual potencia o rei e a família real portuguesa e hoje conta com o alto patrocínio do chefe da Casa Real Portuguesa e atual Condorém D. Duarte Pio de Bragança e também da Casa Cadaval da Duquesa de Cadaval sendo ela representante dos Pereiras e portanto desta linha da família também conta com o alto patrocínio de sua Alteza Sereníssima Fraumátio Festing Príncipe e Grau Mestre da Ordem de São João de Malta isto porque este edifício teve também como benfeitores alguns membros da Ordem dos Estados Unidos e também do Brasil este azulejo foi oferecido pela Escola Superior de João de Deus e por António Ponses de Carvalho o seu diretor e comemora realmente a restauração a recuperação deste edifício porque recuperar digamos a nossa memória e a nossa história também faz parte a recuperação do nosso património e é importante que aqui neste espaço onde congregavam muita gente em épocas passadas é uma das principais entradas do castelo as chamadas portas de Santarém talvez este conjunto seja dos mais retratados na arte especialmente desde o século XIX e há imensas pinturas em que podemos ver este conjunto de capela de Nossa Senhora da Conceição a antiga capela da Irmida do Espírito Santo fundada pela Rainha Santa Isabel o arco realmente da da vila das chamadas portas de Santarém e a botica de São João é interessante que hoje está também ligada a Portugal e não só à Igreja Católica mas também à Casa Real Portuguesa esta devolução que era própria de Nuno Alves Pereira e dos seus descendentes que depois de 1640 subiram ao trono de Portugal como reis de Portugal e dos Algarves e do Algarve o culto de Nossa Senhora da Conceição como Rainha e Padroeira de Portugal e do outro lado na fachada deste deste arco está a placa da aclamação da Padroeira por D. João IV descendente direto de Nuno Alves Pereira e do Rei D. João I D. João I Legenda Adriana Zanotto